Cinco motivos para usar chá de pata de vaca. Primeiro, ajuda a controlar a glicemia, porque ela tem flavonoides na sua composição, que estimulam as células musculares a usar a glicose presente no sangue. Além de também ter propriedades diuréticas, que estimulam a eliminação do excesso de açúcar pela urina. Segundo, ela pode auxiliar no tratamento de problemas urinários, porque tem efeito diurético. Terceiro, ajuda a reduzir o inchaço, porque combate a retenção de líquidos devido a suas propriedades diuréticas também. Quarto, ela pode prevenir doenças cardiovasculares, porque tem propriedades antioxidantes que ajudam a reduzir o colesterol ruim. E quinto, ela auxilia no combate ao câncer, porque segundo alguns estudos, pode ajudar a diminuir a proliferação ou aumentar a morte de células que causam câncer. Obrigado.